Previdência privada, o que é tão famosa a previdência privada e será que ela realmente vale a pena? Previdência privada é uma espécie de investimento em que você vai guardar um determinado valor, um determinado dinheiro, um determinado capital para resgatar no futuro, a fim de garantir uma previdência complementar ao INSS, por exemplo. Eu sou obrigado a investir todos os meses? Não, não há obrigação de fazer aportes constantes, mas é bom lembrar que não adianta você aplicar R$100 por ano achando que vai ter uma aposentadoria tranquila. O plano de previdência privada funciona da seguinte forma, você vai primeiro escolher entre PGBL e VGBL, depois você vai ter que escolher um fundo de investimento para aplicar aquele dinheiro investido. É nesse momento dessa escolha, deste fundo de investimento, que pode ser um problema, já que muitos fundos rendem menos do que o Tesouro Direto e você ainda tem que pagar taxas desse fundo. Beleza? Então nem sempre a previdência privada pode valer a pena. Beleza? Se você gostou, aproveita, segue a gente aí para mais dicas e se inscreve lá no nosso canal.